Já estou aqui com a galeria, já estou aqui com o... Laércio Castilho de Oliveira Lázaro Castilho de Oliveira? Laércio Castilho de Oliveira Laércio Castilho de Oliveira, vem um pouquinho mais pra cá, por gentileza É assim, o senhor assiste televisão? Assisto Globo? Globo Assiste o Big Brother? É, Big Brother Sabe que hoje é dia de paredão, né? Aham Hoje é dia de eliminação do Big Brother E eu quero saber pra quem o senhor está torcendo pra sair Quem vai sair hoje? Ah, eu esqueço quem? Tá no paredão, são três Felipe Neto, Lucas Neto e Nobru Qual dos três o senhor quer que sai? Felipe Neto Felipe Neto? É Então fala lá, fora Felipe Neto Fora Felipe Neto É isso, geral torcendo pra saída do Felipe Neto Hoje o Big Brother que vai ganhar o Nobru, né? É Todo mundo torcendo pra ele Todo mundo torcendo pra ele Fala assim, força Nobru! Força Nobru! Ô, força Nobru, tamo junto! Tamo junto! É isso aí, boa nóis Muito boa tarde a todo mundo que assiste a gente Eu vou falar aqui com a senhora Valdivina Valdivina, moradora de onde? É, com a tarde Quanto tempo a senhora frequenta aqui a Praça Sete? Tem uns 30 anos 30 anos de Praça Sete, aqui tem de tudo, né? Tem Já comprou alguma coisa aqui na Praça Sete? Não Deus me livre, né? Deus me livre É o seguinte, estamos aqui pra falar sobre o Big Brother Brasil Hum, não sei Hoje é dia de eliminação do Big Brother Paredão trípulo E eu quero saber quem sai do Big Brother hoje Pra quem sai da tua sempre pra sair? Não sei quem é Como é que eu vou falar? Eu vou ajudar a senhora Felipe Neto, Rubens Barrichello e Fátima Diodê Felipe Felipe Neto? Isso Fora Felipe Neto! Fora Felipe Neto! Ninguém tá querendo não, Felipe Neto Fica com Deus aí Um abraço pra ele lá Um abraço Felipe Neto O Felipe Neto, só corrigindo aqui Ele precisa ganhar Porque ele tá passando fome, viu? Ele tá passando fome? Ele é morador de rua Então fica, Felipe Fica, Felipe Fica Felipe Neto, né? É, fica Felipe Neto Sai quem não precisa de... Quem não mora na rua Quem mora em casa sai Quem mora em casa sai Felipe Neto fica Estamos com você, Felipe? Felipe! Tamo junto Aline Aline de onde? De Belo Horizonte Mas qual lugar de Belo Horizonte? Ah, tá Não quer falar porque é Neves Primeiro de Abreu, não Primeiro de Abreu, tá bom, né? Tá maneiro A tag hoje é Big Brother Brasil Uma bosta Você não tá gostando? O que não? O que tá acontecendo lá que você não tá gostando? Opa, aqui ó Você é o quê? Gosta Ela gosta Ela não acessa Tamo aqui com o... Diogo Diogo de quê? Grau O que que isso tá acontecendo aí? Eu não vou estar vestindo Coletando em madeira Sei não Sabe não, né? Sei não Tem alguma coisa sua, não? Não Tá tranquilo Diogo Tá fazendo o quê aqui na Brasa Sede? Ah, eu vim comprar Pegar uma mercadoria Lá pra loja Você tem loja de quê? Eu não tenho loja, não Meu pai tem É sua também É, então é Alô pai, paga minhas contas Fala Aí pai, eu quero dar um recado Que você é lindo demais Você tem que pagar as contas minhas E me dar uns hambúrguer aí Uns cremes também Você gosta de hambúrguer? É Por que que você falou creme? Uai, porque você tá... Porque esse creme aqui tá... Tá bom demais, né? Você já tá de olho no creme ali, né? Eu tô, hein Fala comigo Alô, Buggy Ugi Alô, Buggy Ugi Deixei meu cabelo crescer Porque eu quero usar os seus produtos Deixei meu cabelo crescer Porque eu quero usar os seus produtos Eu tô sabendo que vocês têm uma máscara aí Que faz um milagre no cabelo Eu tô sabendo que vocês têm uma máscara aí Que faz um milagre no cabelo aí Então, hoje A produção acabou de falar ali Pra você ganhar aí Uma máscara Buggy Ugi Você tem que cantar a música de quem, hein? Do Péricles Beleza? Ah, do Péricles Péricles Aham Pode ser? Pode No Poco com vocês Diogo Nada Nada do que foi será Do jeito que já foi um dia Tudo passa Quando sempre Passará Como uma onda no mar Como uma onda no mar Alô, Periclão Vem aqui dançar comigo, meu parceiro Vem aqui dançar comigo, meu amor Puma 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 P